Conflitos Amados Fogueiras apagadas, vidas perdidas, por ideias espanhadas Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Janelas abertas, portas fechadas Ruas, desertas e bocas drogas Gente nos bares, álcool e fadiga Gente nos mares, a fugir desta vida Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Sinas e rada Ciências da sorte Tanto estudar Sem estudo de morte Grades vidente Com futuro acabado Apontam gente Com destino acabar Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Viagem de terra para terra, viagem para uma nova era Viagem para outra miséria Nunca em minha vida eu pude ser feliz Pois eu não queria acreditar no amor Mas alguém que não consigo esquecer Fez de mim o que bem quis que transformou meu viver